Fala aí galerinha do canal Jefão TV, antes de começar o vídeo peço a vocês que se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações isso ajuda bastante o crescimento do canal, agora sem enrolação vamos para o vídeo o paredão dessa semana foi formado por Linda Quebrada, Eliezer e Gustavo confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Linda Quebrada chateado porque o último paredão foi falso, tá aí o repeteco então finge que o Arthur venceu a prova bate e volta e aí estão os mesmos emparedados logo no paredão seguinte se havia alguma dúvida a gente resolve agora e vou logo lembrando, caso alguém não tenha percebido, de um jeito ou de outro termina aqui a maldição do Lollipop ou porque o Eli sai e o grupo é definitivamente extinto ou porque o Eli fica e finalmente é um Lollipop resistindo a um paredão não porque o paredão tinha dois Lollipops e um ia ter que se salvar de qualquer jeito não porque o paredão era falso, resistindo de verdade de um jeito ou de outro, a maldição termina aqui e é sugestivo que neste momento esteja presente o Gustavo o grande caçador de Lollipops escondidos embora tenha se apaixonado por uma enfim, ele vai participar ativamente do fim da maldição como algoz, como vítima ou como espectador da primeira fila para completar, a Lina ela que adora brincar com as palavras e suas sonoridades tanto que tem o nome artístico Linda Quebrada que pode ser lido também como Linda Quebrada ou ainda como Linda Quebrada do verbo bradar dizer em voz alta gritar, proclamar, exigir e o que Brada Alina Brada por respeito você disse um dia desses que sempre sonhou com a possibilidade de o Brasil torcer por alguém como você e hoje eu pergunto por que o Brasil não torceria por alguém como você eu acredito que você conseguiu que as pessoas torceram por você ou contra você pelo que você fez dentro dessa casa e só eu acredito que você conseguiu por sua causa, Lina o Brasil inteiro sabe não tem mais desculpa para errar o pronome é ela por sua causa, Lina não tem mais desculpa para errar o artigo é a travesti e é travesti e não alguma palavra pejorativa quem é capaz de medir o quanto esses erros mexeram com as pessoas aqui fora o quanto definiram trajetórias aí dentro não foi só o Júnior que você matou, Lina você matou também um bocado de preconceitos e para conseguir isso Lin não teve que bradar ela apenas aceitou se expor inteira por inteiro inteiramente não sei se vocês perceberam mas hoje foi diferente hoje não teve suspense hoje era dia de dizer o que precisava ser dito quem sai hoje é você Lina ai meu Deus que é isso ai ai meu Deus nossa meu Deus o que que tá acontecendo ai meu Deus como eu te amo como eu posso fala galerinha gostaram do discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Lina da Quebrada deixe nos comentários o que vocês acharam e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like o seu like ajuda bastante o crescimento do canal e vamos tentar pegar 70 mil inscritos até o fim do ano quanto com a ajuda de vocês até o próximo vídeo tchau obrigado tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri